Em Ebiporã não é diferente. A prefeitura da cidade pretende enfeitar todas as praças do município, trazendo o colorido e a magia do Natal. Os enfeites produzidos em anos anteriores estão sendo reaproveitados, economizando nos gastos, já que não há a real necessidade de comprar novas estruturas, por exemplo. A mão de obra é feita pelos servidores do município. Nos primeiros anos, os enfeites eram até mais discretos, mas agora estão ganhando pompa e tamanho. Para a primeira-dama do município, Eliana Borges Ferreira, é muito importante enfeitar a cidade e atrair os turistas. As pessoas terão diversos locais públicos para se divertir, observar e tirar fotos. E nós a entrevistamos para saber mais desse trabalho, que já começou há muito tempo antes de chegar até este momento da instalação. Nós estamos no Barracão, que é uma verdadeira fábrica de Natal. Aqui, muitos efeitos estão sendo preparados. Muita coisa do que foi feito no ano passado vai ser reaproveitado esse ano. Com certeza, Camargo. Nós a reaproveitamos todos os anos. Nós começamos o Natal em Ibiporã, um Natal de pet, em 2009. Então, as árvores que nós fizemos, os cachepôs, tudo que nós fizemos em 2009, 2010, 2011, muitos deles a gente continua usando. Os anjos, a cada ano a gente modifica ou a cor, o detalhe, a luzinha, a forma de colocar. Um ano a luzinha desce, o corpo do anjo, outro ano contorna em círculos. Então, a cada ano a gente muda a decoração para poder inovar. Mas nós reaproveitamos praticamente tudo. Tem que ter muita criatividade para isso. Tem, tem que ter. Eu pesquiso bastante, eu brinco, que eu viajo bastante, né? Um dia eu brinquei com uma amiga, eu falei assim, eu vou todo ano para Nova York. Aí ela falou, nossa, mas tem que ter muito dinheiro. Eu falei, não, mas eu não preciso, eu vou online. Então, na verdade, é porque a gente pesquisa bastante, então a gente vai inovando. E a equipe é muito boa também, é muito criativa. A equipe nos ajuda sempre a pensar coisas novas, né? O tempo todo um dá um palpite aqui, outro ali. E aí a gente vai somando em várias ideias e vamos construindo esse Natal lindo. O bacana é que fica econômico para a cidade. Fica, bastante econômico. Porque como nós reaproveitamos, é do próprio município. Todas as peças não são locadas, então são nossas. Então a gente pode reaproveitar a cada ano. O que nós perdemos muito é luz. Porque a luzinha, ela, tanto que a gente, o patrimônio do município vem, faz um levantamento, quantas luzes nós estamos descartando. Porque como tem chuva, sol, então a gente perde bastante luz. Deteriora mesmo. Deteriora. Mas fora isso, assim, a gente reaproveita tudo. Do que começou lá com aquelas garrafas PET para agora? Então, é uma evolução grande. A gente começou ali, teve ano, 2010, por exemplo, nós arrecadamos 150 mil garrafas PET. A gente premiava os jovens, as crianças que arrecadavam as garrafas. As estruturas foram mudando e não nos permitiram mais continuar com tanto PET. Então, hoje, nós estamos fazendo com outros tipos de materiais, mas sempre aproveitando. Por exemplo, nós temos indústrias parceiras, como a Furgões e Biporã, que a gente busca material que eles têm, pedaços de fibra, enfim, uma série de materiais que eles descartariam, nós reaproveitamos. E outras empresas que nos ajudam. Então, a gente também faz reaproveitamento, porém, hoje, menos. Esse barracão em que nós estamos aqui é só uma parte de tudo? É só uma parte. Esse barracão tem o próximo, que é onde faz a parte de serralheria, a parte de madeira. Esse barulho que a gente está ouvindo lá do fundo é da serralheria? É da serralheria. É o pessoal trabalhando? É o pessoal trabalhando. Trabalhando intensamente, para que a gente coloque até, no máximo, mais tardar, dia 20 de novembro, tudo na rua. O lago, esse ano, vai ter uma coisa diferente, não vai? Vai. Ele, na verdade, o lago, nós vamos manter a árvore principal. As vitórias regras a gente modificou um pouco, fizemos pétalas diferentes, mas elas permanecem. E vai ter um Papai Noel pescando, né? Então, os meninos soltando pipa. E temos também um presépio, que nós vamos colocar no lago. Então, assim, vai ser um lago bem mais bonito, bem mais aconchegante. E já fica o convite também para as pessoas da região virem para cá. Com certeza. Espero que todos vocês de Biporã, das cidades vizinhas, né, possam prestigiar o Natal. Venham, tragam suas crianças. Tem a Vila do Natal com labirinto, que as crianças amam. Vai ser um Natal ainda mais bonito. E um Natal com sentido de Natal, com verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus. Que é a importância que nós damos para as relações, né, as possibilidades que isso nos traz. De ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana. Então, vamos lá.